Olá, Cassiano Bittencourt para mais um BEM. Nesse momento falando de projeções, valuation e outras práticas de clarividência, o mercado financeiro é dominado por práticas comprovadamente infundadas, isso me incomoda bastante, a galera do canal sabe, sempre acompanha, práticas que são comprovadamente ineficazes, completamente reais, seja por falta de fundamentação, facilmente demonstrável, olhando para a quantidade enorme de furos que tem em modelagens em geral, seja de assuntos macros como juros, inflação, seja modelo de valuation para avaliar o quanto uma empresa deveria valer, ou seja empiricamente. Como comentado hoje, usando como exemplo a matéria do Poder 360, eles fizeram um levantamento, um levantamento que, diga-se por passagem, é raramente feito por qualquer um, parabéns para eles, ou é mostrando que o boletim Focus, o boletim que efetivamente é considerado ali a fala dos grandes bancos, de como é que vão ser os números da economia, errou a Selic em 16 anos dos últimos 21 anos. Então, assim, uma moeda acerta mais. Então não é como se fosse algo efetivamente ali que tivesse dificuldade de comprovar a invalidade daquilo empiricamente, com dados do mundo real. É um vício esse negócio de tentar prever o futuro com base em fundamentação zero, que só aumenta a irracionalidade do mercado. Isso a gente vê propagado em vários momentos de desespero, reação agressiva por motivação que não tem fundamentação. É um vício que é mantido por dar uma sensação confortável de previsibilidade, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem uma noção de para onde a gente está indo, dá uma sensação de controle onde não se tem. Está dada a quantidade enorme de variáveis e a incapacidade de mensuração de várias delas. Então não só uma questão de uma quantidade incomensurável de variáveis, mas várias delas sem qualquer capacidade de mensuração. Por exemplo, qual é a expectativa da população com relação à inflação? Não é uma pesquisa que você vai fazer, que você vai conseguir projetar aquilo ali seis meses à frente, um ano à frente. Pô, conseguinte, fica muito difícil de modelar qualquer coisa que dependa daquilo, como, por exemplo, a inflação. Não acho aqui muito produtivo a discussão do porquê das coisas ainda são feitas dessa forma. Acho que a gente se perde quando fica falando, ah, Joãozinho faz isso por causa daquilo, por que não, não, não. Apesar de não faltarem exemplos do uso de conhecimento para subjulgar os desprovidos do mesmo, a galera que não tem esse conhecimento, e utilizar esse povo todo como massa de manobra. No caso aqui, o pessoal que está no mercado financeiro, que não é propriamente grandes bancos, casa de research, esse tipo de coisa. Exercer o poder sobre um terceiro com um emaranhado matemático, aqui no caso de modelagem econômica, que poucos têm condição de derrubar, esse emaranhado matemático. E os que têm, não têm propriamente interesse em comprar essa briga. Então, é uma coisa que fica ali muito favorável para quem domina esse tipo de conceito. Então, eu vou me ater aqui a explicar de forma o mais simples possível por que esses conceitos de valuation e projeção são inválidos. Tirando a evidência empírica, que deixa estupidamente claro. Quando eu erro 16 de 21 anos, você me desculpa, se eu fosse um médico, engenheiro, gari, qualquer pessoa que erre 16 dos últimos 20 anos, não tem uma profissão. Modelagem matemática, que nada mais é do que o uso da ciência matemática citada ali para explicar o conceito, o funcionamento de um mecanismo, a dinâmica de eventos, o funcionamento de alguma dinâmica de eventos, é extremamente útil na economia. Aqui, acho que vale deixar claro que eu sou economista formado. Só para não acharem que eu sou um maluco qualquer falando esse tipo de coisa. Isso porque tal modelagem permite retirar todo o excesso de informação que tem, das várias variáveis que têm algum efeito naquela questão específica, seja inflação, seja juros, seja trajetória econômica, e focar especificamente no conceito que eu estou tentando compreender como economista. Retirar todos os pormenores, variáveis não determinantes para a compreensão daquele conceito e focar só na dinâmica daquele conceito específico, buscando o que? Através da modelagem a compreensão do conceito em questão. Como, por exemplo, a relação entre gasto do governo e crescimento, desemprego e inflação, eu retiro tudo que sim tem algum efeito, mas não faz diferença na explicação do conceito, e aí eu faço aquela modelagem simplificando o mundo só para entender aquele conceito. Isso não quer dizer que as variáveis retiradas não afetam a dinâmica dos conceitos que estão sendo explicados. Inflação tem as variáveis que estão lá na modelagem e tem mais uma cacetada de outras coisas afetando que não são relevantes para a explicação, mas são relevantes para a composição da inflação futura. Só quer dizer que para compreender o conceito básico, eu posso retirar toda aquela complexidade infinita sem perder a capacidade de explanação das coisas, tornando a compreensão mais clara e fácil e ainda assim verossímia, ainda assim real, ainda assim válida para o mundo real. A compreensão do conceito. É como regredir o mundo complexo a um mundo mais simples para focar no entendimento de um pedaço daquele planeta. Esse é o sentido da modelagem matemática na economia. O grande equívoco que se vê no mercado e que se comete consistentemente com essa ideia de projeção e valuation é que se pensa que, abre aspas, eu posso regredir para entender, eu posso expandir para projetar. E a coisa simplesmente não funciona assim. A gente começa com valuation, só para dar uma ideia de algo que se fala bastante no mercado financeiro. Vamos ver o valuation. Eu posso entender o conceito de o quanto vale uma empresa, trazendo o fluxo de caixa futuro da empresa a valor presente, mostrando que o meu ganho no tempo, descontado a taxa livre de risco, juros livres de risco que vai decorrer durante aquele período, seria o quanto a empresa vale, porque o quanto ela vai gerar, jogado lá para frente, compilado tudo nesse momento de tempo. Eu sei que é complexo o conceito, mas esse não é o ponto. O ponto é que isso daqui, essa modelagem, explica vários conceitos. Se eu colocar valores arbitrários para o fluxo de caixa, para a taxa livre de risco, supor várias premissas que não são reais no mundo real. Para quê? Para explicar conceitos como, por exemplo, o conceito de valor no tempo. Como é que o fluxo de caixa que eu vou ganhar daqui a 6 anos, 10 anos, como é que ele afeta hoje em dia? Como é que eu consigo entender aquele fluxo de caixa futuro hoje em dia? A compreensão do conceito através do modelo de valuation? Show de bola, certo? O que eu não posso fazer é usar esse mesmo modelo para efetivamente avaliar uma companhia. Por quê? Porque isso exigiria saber, por exemplo, o fluxo de caixa futuro da empresa, que é o completo e absoluto chute, vide guidance trimestral. As empresas donas da operação, que conhecem a operação, erram copiosamente o trimestre seguinte, certo? A gente viu aí a positiva, um ótimo exemplo, errou violentamente o guidance plano, certo? Se a própria empresa, que tem conhecimento de todos os dados, não consegue prever o faturamento, o fluxo de caixa daqui a 6 meses, 3 meses, como é que você vai prever 5 anos de fluxo de caixa? 5 anos, o mundo é outro, mas ignorando o mundo para a compreensão. Vamos fazer a nossa modelagem, ignorando o mundo para a compreensão. Como é que, supondo o setter disparo, tudo mais constante, como é que você vai adivinhar o fluxo de caixa de uma empresa 5 anos à frente, 4 anos à frente, 3 anos à frente, para fazer com que esse valuation faça algum sentido, certo? Então, assim, você compreende? Para a compreensão do conceito de quanto é, como é que funciona o valor no tempo, show de bola. Para avaliar efetivamente uma operação, eu tenho que projetar aquele fluxo de caixa, que eu simplesmente não tenho esse dado. Outro ponto, a taxa livre de desconto é a taxa de juros livre de risco, a taxa de juros supondo o investimento menos arriscado da economia na qual essa empresa está alocada. Se o Focus ali erra 16 de 21, para o ano, para o mesmo ano, como é que eu vou querer adivinhar a taxa livre de risco para 5 anos à frente? Quão fora da casinha é isso, certo? Então, obviamente, não faz qualquer sentido, certo? Ergo, por conseguinte, a ideia do uso de modelagem para a compreensão do conceito, maravilhosa. Para a avaliação efetiva do valor de uma empresa, é uma piada, é simplesmente risível, certo? Indo para a inflação, só para a gente dar um exemplo macro aqui para não ficar só no negócio do valuation, em economia, a gente tem equações que mostram ali para efeito de compreensão um número grande, mas ainda assim limitado, de variáveis que dão uma boa ideia dos principais fatores que afetam a inflação. Justamente para a compreensão de como aquilo funciona. O que é imperativo, muito importante, para o entendimento da dinâmica inflacionária, para começar a pensar a inflação, para começar a entender como a inflação funciona. Aquilo que eu falo no final de cada análise, quem aprende a pensar a Bolsa, opera como um mero detalhe, porque a compreensão desse tipo de dinâmica é muito positiva, certo? A gente tem disponibilidade monetária, expectativa da inflação pelos consumidores, juros, etc. Tudo isso afetando a dinâmica da inflação. Ainda assim, reduzindo violentamente o número de variáveis que afetam aquilo ali, só para a compreensão da dinâmica, certo? Uma modelagem ótima para a compreensão do grosso da dinâmica. Uma regressão, uma minimização de algo complexo, certo? O que não implica que possa ser usado para expandir esse mesmo modelo e prever o futuro. Uma vez que é, novamente, risível a ideia de prever a expectativa do consumidor com relação à inflação no futuro. Diga de passagem, é risível querer prever isso hoje? O que dirá no futuro? Para ser bem honesto, hoje seria difícil de prever isso? O que dirá no futuro, certo? Outra coisa que seria difícil de prever? Os juros. Como a gente viu ali, empiricamente demonstrado, o Focus, que é o grande boletim, errou 16 de 21 anos. Que informação que eu vou colocar aqui como a previsão futura de juros para encontrar a minha inflação? se ele não consegue prever nem os juros vagamente e consistentemente, certo? Política monetária aplicada pelo Banco Central também vai afetar aqui, certo? Como é que eu vou prever aquilo ali? De expansão de base monetária, redução de base monetária? Não vai. Então, novamente, por mais que seja confortável a ideia de prever o futuro, é completamente real, sabe? Não é difícil de mostrar, como vocês viram aqui, certo? E quanto mais rápido a gente largar isso, mais rápido a gente ganha controle sobre a tomada de decisão. Porque a gente começa a investir consistentemente com base em fatos e realidade e não com base na fantasia de Nárnia de que eu consigo prever isso, todo mundo faz assim, então deve dar certo. Certo? A gente vê empiricamente, demonstrado, paulatinamente, certo? Que aquilo ali não funciona. Sobre a ideia, e essa daqui, geralmente não é um argumento, mas geralmente é o que se fala, tá caçando, mas é, todo mundo faz assim, por que a maioria faz assim? Houve um tempo que a prática de sacrifício humano pra retribuição divina era popular, a maioria fazia assim. Não deixe de ser completamente fora da casinha, certo? Ficamos por aqui, então, e dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investicomcim, só vai lá falar comigo, não traga uma pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem é freio de abençambulsa opera como mero detalhe um grande beijo a todo mundo, espero que não tenha ficado muito complexo, dúvidas à vontade, joguem aí nos comentários que eu faço o melhor que eu puder aqui, pra justamente a gente desbravar mais esse pedaço, desmembrar aí mais essa balela do mercado financeiro. Valeu galera, beijão!